Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Como vocês têm passado, têm sobrevivido a esse apocalipse viral? E é isso, estamos aí hoje, mais uma vez, para dar continuidade à nossa aula, nossa terceira parte do sistema digestório e nutrição comigo, o professor Luciano Mizzel, o Mizzahel. Hoje a aula é bem simples, vamos falar de uma coisa só, absorção. Então vamos falar de dois, três, quatro órgãos simples que é o final do nosso processo de digestão e vamos começar aqui pelo intestino delgado. Lembrando, já falamos da boca, já falamos de todo o canal digestório até chegar no estômago, já falamos das principais enzimas e os nutrientes na qual elas quebram, agora falta essa reta final, essa parte final, tá bom? Então vamos lá. O intestino delgado, ele está aqui, toda essa miscelânea de coisas, esse embaralhamento de coisas, ele é dividido em três partes, o chamado duodeno, o jejuno e o hilo. O duodeno e o jejuno fazem parte, na verdade eles são partes do intestino delgado. O duodeno é a parte que vai receber suco pancreático, vai acabar de receber o alimento que veio do estômago, vai receber a bile, o duodeno é o receptor de todo o processo. O jejuno vai ser a parte de digestão química, a parte que vai estar produzindo aquelas outras enzimas que a gente comentou na última aula e o hilo vai ser a parte final do intestino delgado, é onde ocorre a absorção dos nutrientes. Mas como que é feita essa absorção de nutrientes? Se eu pegar aqui, cortar uma partezinha do nosso intestino delgado, vou ver a camada muscular, formado por tecido muscular liso, e essa camada interna, essa mucosa interna formada por tecido epitelial, eu vou estar encontrando o que? As virulosidades intestinais, está vendo essas estruturas aqui? Parece um monte de dedinho. Então, são essas virulosidades intestinais que vão fazer a absorção de nutrientes, aqueles nutrientes bem digeridos, aqueles nutrientes bem pequenininhos, que foram resultados do processo de digestão mecânica e química até agora. Então, olha só aqui, vamos olhar para esse quadro aqui embaixo. Então, todos os carboidratos, as proteínas que foram digeridos, se transformaram aí os carboidratos em monossacarídeos, moléculas bem simples, e as proteínas em aminoácidos, moléculas bem simples também. O que vai acontecer com esse processo aqui? Nas virulosidades intestinais, vai absorver tudo isso. Absorvendo tudo isso, vai mandar, olha só, direto aqui para a corrente sanguínea, e aí do sangue vai se encarregar, a gente distribuir por todos os nossos tecidos, por todas as nossas células, né? Então, vai estar nutrindo tudo isso aí, beleza? Olha nesse quadro do lado. As gorduras, por sua vez, vão receber os sais biliares vindo lá do fígado, né? Que estava depositado e armazenado na bile, e aí vai facilitar a quebra da gordura, né? Então, esse emulsificante vai quebrar, vai auxiliar a quebra da gordura através da enzima lipase, beleza? Então, a lipase quebra lipídio e vai transformar em moléculas simples também. São duas, os ácidos graxos e o glicerol. Essas moléculas, elas também serão absorvidas pelas velocidades intestinais, pela célula do intestino, só que ao invés de ir para a corrente sanguínea, vai para o sistema linfático. Isso, a gente vai comentar mais para frente, vai entender como que é o sistema linfático, mas isso fica para uma próxima aula, beleza? E o sistema linfático vai se encarregar de distribuir para o nosso corpo esse ácido graxo e esse glicerol, tá bom? Tudo aquilo que não foi absorvido, então, olha lá, tudo aquilo que não foi absorvido aqui, vai ser direcionado para o nosso intestino grosso. Aqui, repara que bem no início do intestino grosso, temos aí o apêndice vermiforme, né? Sobre apêndice vermiforme, existem vários estudos que relatam o seu possível desunos ao longo do processo evolutivo. Hoje, mais recentemente, se fala que o apêndice vermiforme tem uma função importante na produção de células de defesa, já teve uma função aí da parte de defesa do corpo, beleza? Mais uma vez, o que a gente vai falar, a gente vai falar do intestino grosso, que está aqui, ó. Então, ele tem o colo ascendente, descendente, colo transverso, tá? E o intestino grosso vai ter a função importante de fazer o quê? De absorver água e sais minerais. Então, o intestino delgado vai absorver os nutrientes. A água e os sais minerais serão absorvidos aqui no intestino grosso. Esse alimento, que já não é mais alimento, né? Vai ficar aí por um bom tempo. E quanto mais tempo ele fica no intestino grosso, mais água ele absorve. Por isso que o ideal é você ir no banheiro todo dia e não segurar muito aí suas fezes, né? Porque quanto mais tempo suas fezes ficam dentro de você, mais água vai absorver, mais difícil vai ser para sair. Isso daí. Beleza? Quando chega aqui no sigmoide, né? No colo sigmoide, né? C-S-zinho. Vai entrar no que a gente chama de reto. E depois do reto, vai para o ânus e... Adeus. Adeus. Réfto de alimento. E assim, se despedindo pelo ânus, né? Ficou meio estranho isso, mas se despedindo dessa maneira, a gente vai ficando por aqui. Ok? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ajude a compartilhar também para os seus amigos. Ok? E é isso. Forte abraço a todos e vou me despedindo. E até mais. Falou. Tchau. Fui. Fui. Fui.